Oi gente, eu quero agradecer aqui a todos que estão semeando, ainda dá tempo você semear, tá? Nós estamos separando as roupas, é dredom, estamos colocando tudo nas sacolas aqui para entregar ao pessoal de Recife amanhã e eu quero agradecer a todos que voluntariamente, né, a todos que voluntariamente ajudaram, nós estamos selecionando as peças, selecionando as roupas para levar. Graças a Deus, as cestas básicas estão sendo montadas e eu conto com você porque ainda falta muitas cestas, as cestas básicas e eu conto com você para a sua doação, tá? Ainda dá tempo para você fazer a sua doação, então lança aí pelo Pix, vai pelo Superchat se der tempo e nós temos até amanhã para arrecadar essas cestas básicas e ainda falta e eu conto com você para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui é para você saber para onde está indo a sua oferta, para onde está indo o seu dízimo e eu agradeço a todos que estão abençoando e vão abençoar em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado.